Olá, meus amigos e minhas amigas taxistas de São Paulo e de todo o Brasil. Quero dizer a vocês que a Advocacia Geral da União, a AGU, entrou com embargo naquela ação de inconstitucionalidade da lei que permitia a transferência de Alvaraz. Isso garantiu que o processo voltasse à pauta. E agora vai ser votada uma modulação, em outras palavras, uma transição da situação que estávamos, onde era permitida a transferência de Alvaraz, para uma nova situação onde não será mais permitida. Essa transição nós já estivemos discutindo com o relator desse embargo, que é o ministro Dias Toffoli. E o que nós propusemos a ele? Que seja garantida a transferência, mais uma vez, de caldo Alvaraz. Isso vai permitir que todas as pessoas taxistas que hoje detêm um Alvaraz possam fazer mais uma transferência. E quem ficar com esse Alvaraz dali pra frente, já sabe que não poderá mais transferir. Nós conversamos com outros juízes do Supremo Tribunal Federal e agora vamos aguardar esse julgamento. Estou muito otimista de que vai ser possível garantir mais uma transferência em todos os Alvaraz de taxista, garantindo esse direito importante da categoria do táxi no Brasil.